Você vai ver com exclusividade os flagras da festa de Daniela Albuquerque pra comemorar o que? O ensaio sensual. De volta aos bons e velhos tempos de modelo. A apresentadora do Dr. Hollywood do Manhã Maior, Daniela Albuquerque, aceitou o convite e posou para as lentes da revista VIP em um ensaio de tirar o fôlego. Finalmente saiu o primeiro ensaio sensual de Daniela Albuquerque. Demorou, mas finalmente saiu. Por que demorou tanto, hein, Dani? Menina, você sabe que eu acho que eu não estava preparada, né? Mesmo que tu teve experiência de modelo? Não, eu acho que não era a fase, entendeu? Eu acho que quando eu comecei como apresentadora, eu estava muito focada no meu trabalho como apresentadora, na faculdade de jornalismo, então eu acho que eu não tinha nem tempo pra pensar em relação a isso, né? Mas aí, de repente, eu acho que quando surgiu o convite agora, eu confesso que eu fiquei assim, poxa, uau! Por que não? Aí vem aquela coisa, né? Eu falei assim, caramba, muito legal, acho que para a autoestima da mulher é bacana, é um trabalho diferente. A VIP é uma revista muito conceituada, uma revista muito legal, muito respeitada. E é lógico que dá aquela coisa, poxa, mas eu sou casada, e aí, como que vai fazer, como que vai ser essa história? E aí? E aí? Aí ficou, sabe, várias dúvidas, assim, matelando na minha cabeça. O ensaio ficou ousado, ficou com bastante atitude, uma coisa meio rock and roll, diferente do que a Dani é no Mano Maior. É verdade, é outro estilo, né? É totalmente diferente, entendeu? Então, acho que isso mostrou uma Daniela versátil, a Daniela, que pode fazer outras coisas, entendeu? O marido aprovou, curtiu? Ah, no começo ficou um pouco filmado, mas curtiu bastante. Porque o ensaio ficou chique, ficou bacana, ficou com bastante atitude, uma coisa rock and roll, ele adora rock, então tá com caro. Agora, será que depois deste belo ensaio para a VIP, a Dani toparia fazer um ensaio nu? Peladona, com a mão no bolso? No microfone, tipo eu, tipo você, assim, Mônica, você é muito amusada. Ai, não tenho coragem. Não, não, eu acho lindo, você sabe que eu adoro ver Playboy, adoro, eu acho lindo, mas é uma coisa que eu não sinceramente enxergo. Não, eu sou casada, você imagina? Você imagina eu lá na rede de TV trabalhando, os motoristas... Eu imagino. ...autógrafo, entendeu? Então é uma situação meio constrangedora, né? Você deve imaginar, né? Abafa o caso. É melhor a gente mudar de assunto. Vamos falar sobre família, ou melhor, sobre aumentar a família. Dani revela que já está pensando em fazer uma encomenda para a Cegonha. Sente preparada já? Ah, sim, um relacionamento que eu tenho certeza que a pessoa que eu estou é a pessoa da minha vida, entendeu? Então, eu estou sete anos, acho que a gente vai amadurecendo a relação mesmo, porque no começo a gente até se aceita, dá certo, assim, você tem uns... Briga, porque cada um tem um jeito, entendeu? Aquela coisa da adaptação, estou acostumada no banheiro, aquela coisa toda. E hoje, então, você está mais madura, entendeu? Então, assim, eu estou sete anos numa relação, com certeza, agora o próximo passo é o baby, sim, com certeza. Tchau, 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 tchau Obrigado.